E uma clínica de recuperação para dependentes químicos de Arassatuba, que estava funcionando de maneira clandestina, foi fechada hoje. O local já tinha sido autuado dias antes. Uma denúncia anônima levou os fiscais da Vigilância Sanitária Municipal e a Guarda Municipal até a clínica que estava funcionando de forma improvisada, em um rancho de aluguel, na marginal da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, no bairro Atlântico, em Arassatuba. Segundo a Vigilância, a mesma clínica estava funcionando em outro endereço e já tinha sido fechada uma vez. Foi feita uma denúncia, há uns 20 dias atrás, da instalação de uma clínica de recuperação para dependentes químicos. E não era nesse endereço, era em outro endereço. E aí a gente foi até o local, constatou que realmente era uma clínica, mas ainda não tinha documentação junto à Vigilância Sanitária. E foi feito um auto de infração e uma penalidade para desocupar em 72 horas, mandar as pessoas de volta para suas famílias, para eles se regularizar, para depois abrigar as pessoas no local. E a gente retornou depois de 72 horas, a clínica estava vazia. E aí ontem a gente recebeu uma denúncia de que aquele pessoal não tinha sido mandado para suas residências, que eles estavam alojados neste outro endereço aqui. Chegando ao local, os fiscais encontraram 14 pessoas internadas, entre homens e mulheres de várias idades. Desta vez, a ordem foi mandar as pessoas para casa imediatamente. Algumas foram colocadas em ônibus para as cidades de origem e outras entregues à família. Algumas ficaram sob os cuidados da assistência social do município. O fato de ele estar sem documentação e a atividade que ele desenvolve é uma atividade de alto risco sanitário, o ideal é a pessoa primeiro licenciar para depois ocupar com os residentes. Ele fez ao contrário. Então ele assumiu um risco colocando aquelas pessoas lá, quanto à integridade física deles lá. Bom, o proprietário da clínica foi autuado e vai responder a um processo administrativo. A multa pode chegar a 319 mil reais. Nós tentamos entrar em contato, mas não conseguimos até o fechamento desta edição.